De acordo com a portaria 596, este programa não é aconselhável para todas as idades. Música Hoje é dia 17 de abril de 2009. Começa agora, mas no TalkSeed. Para nos enviar sugestões, mande e-mail para tvpavacena.com.br Hoje é um dia muito especial para nós da TV Vavacena. Exatamente 3 anos de carro do binhos, nossa primeira web de Vavacena. E é com ele que nós vamos conversar agora para esclarecer os dias do mundo. Vem pra cá, Ricardo. Gabriel, queria agradecer seu convite em primeiro lugar É a primeira vez que eu falo sobre a TV Baracena diretamente com o público Isso nunca está acontecendo, não pode pensar Vamos lá, é Ô Ricardo, quais são as novidades do site? Cara, é tanta coisa que eu até fiz uma colinha aqui Olha, integração com o Twitter físico é algo que os nossos telespectadores pediram No feedback que nós fizemos A venda de espaços comerciais no nosso site A gente rejeitou por muito tempo propostas de produção em respeito ao nosso público Mas agora nós decidimos aceitar, porque o público também aceita isso A criação do formário de contato, a gente quer abolir os spans da nossa carta de entrada A criação da newsletter para você receber o seu e-mail As novidades da TV Baracena As páginas dos programas agora são bem mais organizadas A página do Tau-de-sílio agora você entra em tvbq.com.br Barro-programas-barro-tau-de-sílio E com isso, todas as páginas deles foram bem construídas totalmente Está tudo novo E agora essa novidade do ano É a versão do nosso site para iPhone é constante É um novo pedido do mercado É o que sempre pedem para a gente E agora a gente vai lançar Ricardo, por que você criou a TV Baracena? Cara, eu tenho um sonho em um canal de TV Baracena Principalmente em Baracena, que é um pouco complicado Porque você sabe, e o público também sabe Que a comunicação da cidade é controlada por duas famílias Então o grupo em termina de comunicação da cidade é publicado E o meu sonho é, entre 10 a 15 anos, lançar o primeiro canal de televisão aberto comercial de Baracena Temos condições e é isso que aqui hoje na TV Baracena e na RSS com o nosso celular Levaram a TV Baracena para a televisão aberta E ano passado, ainda em 2008 Você foi campeão do Inverte, né? Eu, o Inverte O que mudou na nossa rotina? O que mudou para você depois desse título? Cara, mudou muito, eu tive que trabalhar muito mais Esse site novo que vocês estão vendo É o grande trabalho que nós desenvolvemos ao longo da metade de 2008 Além disso, nós evoluímos também muito em novos produtos, novas tecnologias E também a gente vem trabalhando muito para manter um padrão certo de programação e qualidade ginástica Isso o Inverte trouxe muito para a gente Fora aí dos contratos que contêm em motion, as oportunidades que vieram com a gente do Inverte O Você Decide 2008 mudou a forma de fazer a cobertura das eleições em Baracena Através dessa batida com os candidatos, os barbacenenses puderam conhecer mais as propostas dos candidatos E a prefeita da cidade, né? E Ricardo, você acha que realmente mudou o modo de pensar a população para votar em um certo candidato mesmo? O Gabriel mudou sim Quando a gente fazia o convite para o candidato Inicialmente ele ficava meio vicioso, porque era uma novidade para ele Nunca ninguém tinha feito isso na cidade Mas depois que era feita a gravação, a pessoa se sentia melhor Porque as perguntas eram as mesmas para todos Não havia edição nenhuma de imagem E o melhor O público era direcionado Você falaria diretamente para o público, que é o público que tem o acesso à internet Então, a quantidade de meios que a gente recebeu na época foi muito grande Eu abri a caixa e eu sempre vi os comentários positivos Alguns criticando uma coisa ou outra que foram corrigidas nas outras eleições Alguns candidatos, infelizmente, até hoje não sei por que não aceitaram Fica algo sem Mas tem um balanço positivo de 66% dos candidatos a prefeito de Barbacenense e estaram participando Então, mudou sim O público Barbacenense, mesmo de última hora, pode decidir o seu voto através do que você decide E aí, cara, o que a gente pode esperar nos próximos anos? Olha, o ano que... Para, sinceramente Esse ano foi um ano que a gente trabalha muito Foi um ano que nós conseguimos trazer novas tecnologias para a cidade mais uma vez Houve uma prova desse trabalho nosso Foi na Next Zone que nós inauguramos essa semana Que é o nosso portal de conteúdo Mas o ano que vem nós vamos trabalhar muito mais E sempre com esse pensamento Além de melhorar a nossa qualidade de transmissão e de programação É levar a TV Barbacena para a TV aberta Que é um desejo de todo Barbacenense Ver um canal local 100% feito aqui na cidade Ricardo, muito obrigado pela sua entrevista planecedora E nós vamos agora para os comerciais Usuário de iPhone e iPod Touch Agora você tem a TV Barbacena na palma da sua mão iPhone.tvpq Conte a novidade para os amigos For me, who am I to break down? E voltamos com o top 5 Agora vamos aos vídeos engraçados Música Metaleiro, sabemos que há um tema de Britney que te encanta. Bajá-lo entrando no portal web de tu personal ou em personalmusica.com E agora, as últimas novidades de tecnologia. Vamos aos Gedguts. O Gedguts desse mês começa com uma notícia para você que é usuário do Windows XP. A Microsoft suspendeu nesta terça de 14 o suporte para o sistema operacional. A empresa de Bill Gates só continuará a atualizar os pacotes de segurança do XP. A Universal Music e o YouTube anunciaram um acordo para a criação dos sites de vídeos VEVO. O aumento da divulgação publicitária é o que a Universal quer atingir. Para encerrar, o Google anunciou o fim dos comentários anônimos nas comunidades do Orkut. É só isso, no mês que vem tem mais. É com você, Gabriel.